E hoje aqui no canal eu trago um flunker de um dos perfumes mais famosos da Natura. Ele é elegante e bem misterioso. Estou falando do Essencial Estilo. E aí, quer saber mais? Então vem comigo! Fala galera, tudo beleza? Tudo bem com vocês? E eu quero fazer um convite a você, que é novo por aqui, que está passando pela primeira vez, para já se inscrever no canal, ativar as notificações, clicando no sininho aqui embaixo, para não perder nenhum vídeo novo. E já aproveita e deixe seu like, que ajuda muito no crescimento e no desenvolvimento do canal. E está rolando vários sorteios aí, que é o mês de aniversário do canal. Já rolou com o Guido Decantes, também com a Capo Parfums. E agora tem um perfumão online. Dot Perfume está sorteando profuso em parceria com o nosso canal. Então aproveita também, ó, e já passa no meu Instagram. É arrobenriquelima.oficial. Além dos sorteios, lá tem conteúdos exclusivos, como fotos, vídeos, de tudo o que vai acontecer aqui no YouTube. E o perfume da resenha de hoje, é um flunker de uma das linhas mais antigas da Natura. E o perfume em questão, ó, é o Essencial Estilo. Ele está classificado como Eau de Parfum e Família Olfativa Madeirado Especiado. O frasco é de 100ml, padrão, né, da linha Essencial. Mas agora já mudou, né? Tem um degradê do cinza, descendo para um preto. Aqui embaixo tem algumas informações como lote e data de validade. Aqui atrás não tem nada. A tampa é de plástico, ó, agarra bem. Escrito Natura aqui em cima. Tampa preta com toque em cinza aqui, né? O borrifador é cinza. Despeja muito bem, ó. Funcionam perfeitamente, né, esses borrifadores da Natura. E eu já vou ler para vocês a pirâmide olfativa. Olha, de saída tem notas amadeiradas, notas especiadas, pimenta de Madagascar, noz moscada da Indonésia, cardamomo e especiarias do ceilão. Decoração patchouli e carvalho. E o fundo de almíscar e sândalo. Olha, a saída da fragrância é bem especiada, com leve toque amadeirado. Tem muita pimenta, cardamomo, noz moscada. É cheio de especiarias e temperos, né? Com toque de madeiras. A evolução toma um rumo mais sério, mas com estilo. As notas de patchouli e carvalho tornam essa fragrância aqui mais amadeirada até o final. E o fundo para fechar, entra o sândalo, que dá equilíbrio, trazendo um ar adocicado, um toque cremoso, junto com a almíscar, né? Aqui no perfume tem a almíscar, no finalzinho dele, mas sem perder aquele ar amadeirado. Perfume sensual e noturno, com qualidade de importado. Eu indico para encontros, reunião de negócios e temperaturas mais amenas, né? Até 26 graus vai bem. O traje pode ser uma camisa social, né? Um traje mais sério. Até uma camisa polo. Porque ao meu ver aqui, ele é mais misterioso, mais elegante. Eu notei um detalhe bem bacana nessa fragrância da Natura, né? Que eu achei uma boa sacada. É que ele parece, né? Duas fragrâncias da linha Homem que foi descontinuada. Parece uma junção. Ele abre, né? Cheio de especiarias, que nem o Natura Homem especiarias, e fecha do meio para o fundo com toques mais amadeirados, que remete um pouco ao Homem Madeiras. Então, ó, ficou show, hein? Em questão de performance, esse perfume teve uma projeção moderada para suave na minha pele de uma hora e meia. Então, se torna um pouco mais intimista ao passar do tempo. Não tem grande projeção. E fixa por volta aí de oito horas. Então, ele gruda na pele e fixa bem, ó. Tá de bom tamanho. E se você ficou interessado por essa fragrância e quiser conhecer outras também aí da Natura, eu vou deixar o link aqui na descrição do consultor Alisson Santos. Ele tem um espaço aí da Natura que faz preços incríveis. Tem vários cupons de desconto. E eu vou deixar o link aqui, beleza? E por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostou, deixe o like para fortalecer. E conta para mim, se você já conhece esse perfume aqui, o que achou em questão de performance, de projeção, fixação, aroma, beleza? Até o próximo vídeo, galera. Fique com Deus! Fique com Deus!